Fala moçada, Maurício Oderi na área aqui novamente, logo na sequência de lançarmos a linha Equalizer, a gente chega aqui com mais uma novidade, essa aqui é uma variação da Café Kit, que é a Café Jazz, é um instrumento um pouco diferenciado com relação a Café Kit, mas usando a mesma plataforma, vamos dizer assim, então ela tem as mesmas canoas, as mesmas canecas, as bases, o mesmo estilo de pezinho de bumbo, o mesmo casco, que é 100% em best wood, com algumas diferenças, os diferenciais, primeiro, ela vem configurada somente em shell pack, temos duas configurações, uma com bumbo 18, tom de 12, surdo 14 e caixa 13, e a outra configuração um pouco menor com bumbo 16, tom de 10, surdo 14 e caixa também de 13. Nesse caso, a Café Jazz, ela é vendida no formato de shell pack somente, porém ela vem com dois acessórios, que são esses dois extensores que se conectam ao bumbo, então já é um kit que você tem à disposição dois extensores de prato para poder tocar. Então, um kit bem compacto, você vai colocar só o seu pedal de bumbo, seu suporte de caixa, máquina de chimbal e banco, e essas duas estantes de prato, aqui a gente complementou com mais duas estantes também da linha Jazz, mas da Privilege, porém não fazem parte do kit. Então, é um kit muito interessante, com uma sonoridade muito massa, peles porosas e tal, e vocês vão poder conferir no vídeo com o Jairzinho fazendo um belo solo. Uma coisa muito legal dessa batera, além desses dois extensores que acompanham ela e que torna a sua vida muito prática para tocar, para fazer pequenas gigas rápidas, são as canoas, que tem o sistema de troca rápida, que é a mesma canoa que vem na Café Kit. Então, agora a gente tem uma linha completa da linha Café, que tem o bumbo de 14 polegadas e a Café Jazz com as opções de bumbo 16 e bumbo 18. Beleza? Segue aí, a nova Café Jazz! Instituto de Paraná Se Breeze! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.